Mais uma registrada em algumas cidades da área de cobertura da TV Leste. Uma mulher de 19 anos morreu depois de perder o controle da direção da moto que ela pilotava. Kelly Judite de Lima Torres perdeu a vida no trevo de entrocamento entre as BR-116 e 458. Miguel Brás está de volta ao vivo com outros detalhes. Miguel. Pois bem, Saulo, de acordo com a polícia, as autoridades só tomaram conhecimento deste caso após uma pessoa passar pelo local e ver a vítima caída em uma vegetação. Pois bem, a informação, de acordo com as autoridades, é que a jovem Kelly saiu da zona rural de São João do Oriente e seguia para a cidade de Inhapim, onde trabalhava. A suspeita é de que ela tenha perdido o controle da direção da moto e atingido o canteiro central que tem entre as duas BRs ali na região de Inhapim, saindo de São João do Oriente para Inhapim, sentido Iapu também. Pois bem, então a área foi isolada, a perícia da polícia civil compareceu ao local, fez todos os procedimentos e por causa do impacto da batida, a motocicleta caiu dentro de uma canaleta às margens da BR-116. Portanto, o veículo foi entregue aos familiares da vítima. Agora, as reais circunstâncias que causaram este acidente serão apuradas pelas autoridades. É lamentável essa situação, Saulo, uma jovem de 19 anos e, como disse, a polícia seguia para o trabalho perder a vida neste acidente. Eu volto com você. Verdade, Miguelito. Infelizmente, a moça acordou cedo, tomou um café, despediu da família, provavelmente falou até mais tarde na hora do almoço ou até de noite, aí sai de casa e não volta mais. Infelizmente, uma jovem, 19 anos, perdeu a vida dessa forma trágica. Dessa forma trágica. Muitos acidentes com motocicletas, muitos pilotos perdendo a vida. A gente mostrou outro dia aqui no Balanço Geral e no MG Record. Aqui na Ponte São Raimundo, uma mulher que bateu na traseira de um veículo e caiu do outro lado e morreu, infelizmente. Moto é um veículo que a pessoa fica totalmente exposta. Totalmente exposta. Tenha muito cuidado. Você que gosta de moto, você que gosta desse tipo de veículo, anda mais devagar, não vá com pressa, respeite a sinalização e dá tudo certo. E está tudo certo, como diz o nosso diretor.